Então, como foi o teste do Peter hoje? Houve um pequeno atraso, mas acho que ele vai sair bem. Só vamos esperar amanhã. Um atraso? O que aconteceu? Bom, é uma história meio longa, vovô. Então, como foi o teste do Peter hoje? Houve um pequeno atraso, mas acho que ele vai sair bem. Só vamos esperar até amanhã. Um atraso? O que aconteceu? Bom, a história é meio longa, vovô. É mesmo? O que me acha de contar enquanto tomo um copo de leite? Ótimo, estou faminta. Sou eu, vovó. Rede. Bom dia, vovó. Estou bem, vovó. Estou procurando o Peter. Tem um teste na escola e ele não apareceu. O que tem de errado comigo? Por que não me querem na colmeia? É fácil de quererem. É só parar de fazer perguntas e seguir as ordens. É o que todos nós fazemos. É claro que você não seria tão louca e tão divertida. Você seria igual a todos os outros. Que divertido, você viu? Eu estava lá em cima e foi tipo... É isso mesmo. É só que o Peter pode gabaritar o teste esse ano. Como você pode pensar isso, William? Uh, não. Bom, ele se saiu melhor no exercício de matemática hoje. É claro que sim. Era só sobre cabras. Ele tinha que saber. Era assim que você sentiu? Também soubeu. Ei, vovô, você está aqui? Onde será que ela foi? Não sei, cara. Mas não será Natal sem a vovô. Bem, ainda falta um dia. Vamos nos dividir e achar nossa amiga. É isso aí, mamãe, galera. Isso aí. Caramba. Então o que vamos fazer agora? Não sei, galera. Vamos pensar por um minuto e talvez a gente possa ter umas novas ideias. Ninguém sabe o problema que é. Eu sinto tanta falta dela que possa ter ouviu ela cantar. Ninguém sabe. Só o Papai Noel. Eu também estou ouvindo. Já chega, eu vou nessa. Opa! Por que está segurando minha mão? Eu achei que fosse minha namorada. Do que está falando? Eu sou sua namorada. Como você não sabe quem é sua namorada? Eu sou sua namorada. Eu sou sua namorada. Obrigado.